Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishels e a pedidos, um total de zero pedidos, eu vim gravar o vídeo de wishlist de aniversário, mostrar pra vocês os meus livros mais desejados do momento. Eu trouxe 20 livros pra esse vídeo, eu sei que é bastante, mas eu vou falar bem rapidinho de cada um deles, pro vídeo não ficar muito grande. Pra quem não sabe, eu faço aniversário agora, no mês de novembro. Meu aniversário é no final do mês, dia 27 de novembro, um dia depois da Black Friday, o que é muito legal. Porém, também um dia depois de eu ter três provas da faculdade pra fazer, mas é sobre isso e está tudo bem. Então, antes de eu começar a falar desses livros desejados, já curtam o vídeo ali embaixo, também se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber as notificações. E se você for comprar algum desses livros na Amazon ou qualquer outra coisa na Amazon, se você comprar pelo meu link, você ajuda bastante aqui o canal, porque eu ganho comissão. Eu também tô nas redes sociais como Luckyfishels, tô lá na Twitch fazendo lives todos os dias, tô no Instagram, no TikTok, no Twitter, é tudo Luckyfishels, me segue por lá pra acompanhar melhor aqui as atualizações do canal, pra saber todas as novidades. E eu também tenho um projeto no Catarse, que é um projeto super legal, onde a gente tem leitura conjunta mensal, os apoiadores também recebem os vídeos do canal antecipadamente, enfim, é muito legal. E é uma forma de você me ajudar muito, né, e contribuir aqui com o meu trabalho como produtor de conteúdo na internet. E se você quiser ver a minha wishlist completa na Amazon, o link dela também vai estar ali embaixo na descrição, então você pode ver todos os meus livros mais desejados lá. Mas eu separei 20, assim, os 20 principais, mas tem um pouquinho mais lá na wishlist. Essa lista não tá em ordem, assim, dos mais desejados pros menos desejados, nada assim. Eu só fui anotando a lista mesmo aleatoriamente. E o primeiro que eu quero falar é Uma Melodia de Sombras e Ruína, que é um livro da editora Literalize. E, gente, os livros da editora Literalize são meio caros, eu queria muito esse livro. Ele é o primeiro de uma duologia, é um livro de fantasia. Ele é protagonizado por uma personagem negra e escrito por uma autora negra. Eu tô querendo ler o maior número de autores negros que eu puder. E esse livro me chamou muita atenção, a fantasia dele me chamou atenção. A capa é linda, né, gente? Essa capa é maravilhosa. Enfim, tô muito ansioso pra ter esse livro em mãos. Outro livro que eu quero muito, que, assim, na verdade eu quero a trilogia inteira, é Filha das Trevas, da Kirsten White. Que é uma autora que eu li um conto dela no livro O Presente do Meu Grande Amor. E eu fiquei apaixonado pelo conto, eu quero muito ler essa trilogia. Então eu quero muito Filha das Trevas, eu acho que eu vou gostar. É uma história de fantasia também. Assim, a maioria aqui dos livros desejados são de fantasia. Outro da Kirsten White que eu quero é A Caçadora, que é um livro envolvendo vampiros ali. Caça de vampiros, tem a ver com buff e tudo mais. Eu acho que eu vou curtir bastante. A editora lançou o segundo livro recentemente. Então tem os dois primeiros lançados. Eu só não lembro se vai ser uma trilogia ou uma série. Nossa, eu quero muito também, gente, A Melodia Feroz, né, essa duologia da Victoria Schwab. Que tudo que eu sei, né, que além de ser uma fantasia, uma fantasia mais urbana e tal, que as músicas se transformam em monstros, alguma coisa nesse sentido aí, eu tô bem curioso pra ler. E um dos novos lançamentos dela aqui, que foi super hypado no Brasil, né, que é A Vida Invisível de Adela Rue. Eu tenho muita curiosidade pra ler esse livro. Fico com um pouco de medinho porque o livro é bem grande, né, eu não sei se vai ter tanta história pra estudo, se vai ser muita enrolação, se vai ser muito flashback, mas eu realmente tenho bastante curiosidade. Eu quero muito ler também A Lógica Inexplicável da Minha Vida, que é do Benjamin Ali Hissens, que é o mesmo autor de Aristóteles e Dante Descobrem Segredos do Universo, que foi um livro que eu gostei muito quando eu li, apesar de que eu não percebi os problemas que ele tinha, né, a questão ali da transfobia e tudo mais. Mas o Lógica Inexplicável eu quero muito ler, eu espero gostar, espero que seja bom, enfim. O Stepsisters, que é a história da meia-irmã da Cinderela, é um livro que eu quero muito ler, é um livro único de fantasia, eu acho que deve ser muito legal, parece ser bem obscuro, assim, tem muita curiosidade, eu acho a capa dele muito linda também. Aí, gente, tem um livro que eu acho que ninguém conhece, que é o Adoráveis Pavorosos, que é um livro infanto-juvenil de fantasia também, que é da mesma autora de O Mistério dos Cavalos Alados, que é a Megan Shepard. E esse livro aqui eu amei quando li, é um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial, com realismo mágico, essa capa é linda, né, gente, a parte interna aqui dele também é maravilhosa. Enfim, eu quero muito ler o Adoráveis Pavorosos, eu acho que eu vou gostar, eu gosto muito desses livros com crianças, assim, essa vibe de fantasia infanto-juvenil, eu acho que vai ser muito massa. Gente, eu preciso de O Fantasma do Mercado das Sombras. É o único livro da Cassandra Clare que eu não tenho ainda, além do Corrente de Ferro, né, que foi lançado agora, mas é o único, assim, dos mais antigos que eu não tenho ainda na minha coleção. E eu enrolei pra comprar, até hoje não comprei, agora quase não aparece na Amazon, ou quando aparece tá muito caro, mas eu preciso desse livro, gente. Outro livro que quase ninguém conhece também é o Frágil Eternidade, que é o terceiro livro da série Wicked Lovely, que é uma série estilo os livros da Holly Black, que é aquela fantasia urbana que tem a ver com fadas, tem esse universo das fadas, as fadas que às vezes aparecem invisíveis pras pessoas, aquelas fadas meio perigosas e tal. E cada livro é uma história separada, apesar de ser uma série no mesmo universo, e o terceiro é o único que eu ainda não tenho. Coração de Aço, que é o primeiro livro dessa trilogia aí do Brandon Sanderson, eu quero muito ler, eu nunca li nada desse autor e todo mundo fala muito bem. Eu acho que é um dos únicos livros dele que ainda dá pra encontrar por aí, né, pra comprar, além daquele Skyward, se eu não me engano. Mas como tem a ver, assim, com essa vibe meio super-heróis e tal, eu acho que eu vou curtir bastante essa trilogia, eu quero muito ler. E também pela curiosidade que eu tenho de ler Brandon Sanderson, né, que todo mundo fala que as fantasias dele são incríveis, que a escrita dele é maravilhosa, enfim, eu quero muito. Um outro livro que eu quero muito é Sadie, eu acho que é um livro que eu vou gostar bastante, é um livro que ele é, eu acho que mais dramático, assim, eu acho que ele é um livro mais forte, mais pesado, eu acho a capa muito linda, todo mundo sempre falou muito bem desse livro, e eu gosto muito também dos livros, assim, de forma geral, de praticamente todos os títulos da editora Plataforma 21. Eu tenho três livros dessa editora aqui, que são esses três aqui, que são Estamos Bem, o Menina Feita de Estrelas e o Nona Mória Rosa Santos, os três eu amei. E assim, sério, todos os títulos que essa editora lança, eu fico super interessado em ler. Uma outra trilogia que eu quero muito ler, gente, que eu quero muito comprar, que tá muito desejado por mim, é a trilogia Iscares, o primeiro livro que é A Caçadora de Dragões, e parece que cada livro é com uma protagonista diferente, mas no mesmo universo, elas interagem entre si e tal. Eu acho que é uma trilogia que eu vou gostar bastante, que tem muita fantasia, assim, alta fantasia e tal, e eu acho todas as capas bem bonitas também. Enfim, muito ansioso por esses livros. Meu celular acabou de despertar aqui, daí cancelou a gravação do vídeo, enfim, talvez agora esteja com um empadramento um pouco diferente, peço desculpas. Outro livro, gente, que eu quero muito, muito, desde que lançou, e eu não sei por que até hoje eu não comprei, foi o Doctor Who, Doze Histórias, Doze Doutores, Doze Doutores, Doze Histórias, na verdade, que é um livro de contos sobre a série Doctor Who, que é a minha série favorita da vida, e cada conto foi escrito por um autor, assim, super famoso, e eu quero muito, além de ser de Doctor Who, né, que é a minha série favorita, também tem um conto, gente, da minha autora favorita. Sim, tem Holly Black nesse livro. Gente, sério, eu quero muito ler, eu acho que eu vou amar o conto dela. Ai, sério, eu tô muito animado pra ler esse livro. E não só de fantasia vive essa lista, né, tem também aí romance. Eu quero muito ler Amor e Sorte, que é da mesma autora, de Amor e Gelato. Eu gostei muito desse livro quando eu li. É um romance bem gostosinho, bem fofinho, assim. Gostei bastante de ler ele. Quero ler Amor e Sorte, quero ler também Amor e Azeitonas. Mas tá na minha wishlist, por enquanto, só Amor e Sorte. Mas eu acho que até eu postar esse vídeo, eu vou botar o Amor e Azeitonas também. E vamos aí, gente, de dois nacionais. O primeiro nacional que eu quero falar é o Reino de Zália, que é um livro aí de fantasia, porque é um reino diferente ali, né, é um lugar que não existe, que é da Lully Trigo, que é uma autora nacional que eu amo. Ela é maravilhosa, minha amiga, querida. Sério, eu amo a Lully. A Lully é maravilhosa, gente. Se vocês não conhecem a Lully ainda, vão conhecer ela, seguir ela no Instagram, vão lá seguir ela na Twitch, que ela faz lives na Twitch também. A Lully é incrível, sério. Eu tô ansiosíssimo pra ler esse livro. Eu acho que é... Os livros dela, assim, é o que eu mais posso gostar. É uma aposta, assim, que eu vá, sei lá, achar pelo menos umas 4, 5 estrelas, assim. Eu acho que eu vou gostar bastante. E o outro nacional que eu quero muito ler é da Babi Dirt, que eu conheci quando a gente fez a Maratona Literária, Carnaval Nacional, no começo desse ano, aqui no Carnaval desse ano, que foi incrível. A Babi é uma fofa, uma querida, e eu quero muito ler Sábado à Noite. Gente, há muito tempo. Eu não sei por que eu não li esses livros até hoje, sabe? Eu não sei por que eu não comprei esses livros até hoje, porque eu conheço há muito tempo, e há muito tempo eu tenho curiosidade. E eu sei que é um livro que envolve bandas, ali, que era uma fanfic de McFly e tudo mais. Gente, sério, eu quero muito ler. E tem também a série Uma Chama Entre as Cinzas, que é uma fantasia mais adulta, uma fantasia que é mais brutal, que tem morte, sangue e tal. E ultimamente eu não tenho lido muito, assim, eu tenho lido mais fantasias, assim, YA, e eu acho que eu tô sentindo falta de ler esse tipo de fantasia mais pesada, sabe? Então eu acho que Uma Chama Entre as Cinzas eu posso gostar bastante. E outra fantasia é a trilogia Princesa das Cinzas, que eu sei que tem uma questão, ali, de a protagonista correndo perigo, né? A vida dela ameaçada, problemas no reino, ali, relacionados à politicagem e tal. Eu acho as capas da trilogia muito lindas também. É uma trilogia que não é muito falada, né? Que eu não vejo o pessoal comentar muito, aí, no bookverso. Mas eu tenho muita curiosidade de ler, eu acho que eu vou curtir bastante, é o YA. E por fim, gente, um outro desejadíssimo, assim, é Lendários. Gente, a capa desse livro é linda. E ele tem a ver com a história do Rei Arthur. E eu gosto muito de história do Rei Arthur, essa coisa de Excalibur e tudo mais. Merlin. Gente, sério, eu acho muito massa. Eu gosto muito dessas histórias, essa coisa dos Cavaleiros da Távola Redonda. E parece que esse livro se passa na cidade, se eu não me engano, com uma faculdade, e magia, e irmandade dentro da faculdade. Enfim, eu quero muito ler esse livro. Ele é gigante. Eu acho que ele tem, tipo, 600 e poucas páginas. Mas eu acho que eu posso gostar muito mesmo. É uma aposta, assim, pra mim, de 5 estrelas e favoritar. Vamos ver quando eu ler. Espero que em breve. Essa foi, então, a minha enorme wishlist de aniversário, gente. Eu tô ansiosíssimo pra fazer aniversário. Farei 29 anos. Apesar dessa carinha aqui de mais jovem, só que não, eu vou fazer 29 anos já. Estamos quase chegando aí no 30 ou... Meu Deus, medo. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam, né? Clique em gostei ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. É muito importante que vocês ativem o sininho porque o YouTube não tá notificando todo mundo que é inscrito nos canais. Então, pra ajudar aí com que o vídeo tenha mais visibilidade, né? Que seja mais compartilhado e recomendado pelo YouTube, é muito bom que você deixe o like, que você se inscreva e ative o sininho. E mais uma vez, eu lembro, né? Duas coisinhas aí muito importantes. Se quiser comprar alguma coisa na Amazon, utilize o meu link, que tá sempre ali embaixo, na descrição. Comprando qualquer coisa na Amazon pelo meu link, você me ajuda bastante. E também contribuindo lá com o meu projeto do Catarse, se tornando um membro do Catarse, você me ajuda demais. Além dos próximos vídeos aqui do canal, também espero ver vocês lá na Twitch. Eu faço live todos os dias. Normalmente, eu faço as lives das 14h às 18h, né? Todos os dias, só na quinta e no domingo, que é das 17h até as 21h. Então, assim, tem horário pra todo mundo participar, pra todo mundo enviar junto, produzir junto aí nos sprints de leitura. E me segue nas minhas outras redes sociais também, né? No Instagram, no TikTok e no Twitter. Realmente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta ali embaixo nos comentários se vocês já leram algum desse, se vocês indicam, se tem algum aí da minha host list que vocês acham que não ia ser muito legal, que talvez vocês achem que eu não fosse gostar, ou que não combinem muito com o canal, aqui com o conteúdo, com o que eu normalmente gosto de ler. E eu espero muito que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! Tchau!